o rei se trouxe missa vou pegar o agente abre aqui beleza 3 2 1 boa é só recorrer eu vou colocar o bambi avançado meu eu tenho que ter uma informação vou dar calma calma vou esperar o lobo não conseguir ganhar eu não entro um peguei peguei mais um baixo vai plantada a torreta e ela tem um cachorro eu vou primeiro o cachoeira um jogador um cachoeira Boa! Suquei, 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 caralho! Tem um aqui, tem um aqui, opa. Tem um aqui, tem um aqui. Eu vi. Vamos picar pra você então. Calma. Peguei! Boa, Charola! Calma. Peguei! Boa, Charola! Boa, Charola! Boa! 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 Atravessando... Voia no A, e o ZI traçou. S, S, S. Tenho de com vocês, Calma. Boa! Boa! Tenho de com! Vou clonar pra abrir... P lawei! Nada! Tu, tu me usava em vocês, eu te aconci... Põe o céu, põe o céu, põe! Três, 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 três! Isso é muito obrigado também. Tá. Gastão, uma linha? Boa! Peçou, cara não atenta na água. Vai estar bom, B. Caixa do bom, B. Tá bom! Isso é louco! Tomei uma só, 40 da Killjoy meio. Brancos, brancos entraram. Spike plantada. Pra trás aqui ainda. Ter, meio gol. Ter, Killjoy. Killjoy é Ter. Ter ainda. Último jogador vivo. Ai, mas tô varado. Guardem. Tô dando aquela padrão de Hmeio B3, quebrar seu tamper assim. Que é o Taranei, o Banco não é o Seúdo. Vai, 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 vai. Banguei neném. Banguei todo mundo. Banguei todo mundo aí embaixo, na frente. Calma, calma, eu tô, eu tô. Costas. Tá, tá pra fora, tá pra fora. Ai, 64. Ai, valeu. Trefei, tem B. Tem B, tem B, guys. Tipo, tem B, Brux. Tem B, vai. Tem B, tem B. Utei. Nã, tem B. Eles não tem alguém pra quebrar. Não tem, nunca tem nada. Sempre foi. Vai ser atrasada aí, eu vou. Jiz, jiz, jiz. Era a última. Peguei dois. Peguei dois voltando aqui. Eles podem voltar sem guerra. Não, dedo, volta. Puxou a base, puxou a base, puxou a base. 2 segundos eu tenho smoke. Vou. Vou com a bomba. 2 tem smoke. Vou. Só cliquei isso. Não vou dominar. Pode ir. Vamos! Vamos! Clonei pra você, neném. Não, não. 140 da... 140. Calma, calma, calma. Tem alguma coisa aqui? Alguma coisa aqui? Alguma coisa aqui? Não. Já pro meio, igreja. Tomei, tomei sua bug. Espera, espera. Fecha a mira, fecha a mira. Vamos cegar. Tá cego. Tá cego. Tá cego. Teve um otário que tomou uma garrafada aqui, tá? Dei de novo. Vou girar. Só tá à esquerda, tá à esquerda, tá à esquerda. Meu ping, meu ping, dentro do bombe. Tá parado. Não, só vai. Não, vai embora, se diverte. Tá parado aqui, ó. Tá a perder. Vai no caralho! Chief, chief, chief. Tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. É arvore, 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 arvore. Liguei. Tem queda? Pode ter, pode ter. Pode ter. Traz o bombe, nada. Correu. Comeu, 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 comeu. Pode ter costa, mas a tua costa é básico. Ó, eu jogo, eu jogo. Só atrasa, taca tudo, taca tudo. Olha onde eu tô. Desbloquei vocês. Passou o bombe. Traz o bombe. Boa, Nenê. O long é meu. Nenê, quer ultar o banco por cima, quer ultar o banco por cima, Nenê. Bongo aí. Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Pode entrar, Sucrex. Pode entrar. Pode entrar. Peguei, relaxou. Vou plantar, plantei aqui, escondido. Peguei ainda. Secret é seu, saiu. Vou ser compa. Vou ser gás, segue os dois, segue os dois. Secret é seu, saiu. Vou ser compa. Vou ser gás, segue os dois, segue os dois. Mais um. Não quer, não quer, não quer. 80, 80 é com 80. Vou mirar o céu. Eu não miro o céu, eu não miro nada, tá? Passa a Secret, guys. Peguei, peguei. Secret, secret, secret. Vamos prosar, eu tô muito longe, relaxou. Tá suave. Eu vejo primeiro. Se liga, na hora que ele clicar eu dou um TP e a gente abre, tá? Se liga. Tá. É fake TP, né? É. 3, 2, 1, fui. Report falso. Último jogador. Uhuuuhuu. É isso que eu estou ganhando? Se liga, Cuecão. 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 Quer mangar ele, Cuecão? Quer mangar aqui? Atrás de novo e cego. Atrás de novo e cego. Já foi, já foi. Vamos passar. 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 É dele. Tá, dá pra pegar aqui. Passou? À esquerda, à esquerda, aqui. Tá. Tá bom. 3, 2, 1, bora. Olha aí, Cuecão. Granada! Se liga, cara, este é o mesmo! Vou ouvir. 2, 2, 1. 105 em cima, em cima do muro. 105 dele. Não dá, não dá. Espera a ult. Ah, já correu. Mano, a Viper, eu tô aqui, TR, velho. TR? Aham. É só ir pela porta. Mano, eu vou tá bom. Puta as costas dele, consegue abrir a porta vocês dois? Tá. B. Boa! Nice, morreu. 105 do homem, guys. Tem coisa na boca, tá? Eu vou usar ult after plant. Eu vou usar ult after plant. Quer plantar, compa? Vou colocar... Mano, aqui tem bug, tem bug aqui. Tá. É melhor fugir. Hum, não roubou. Não roubou. Vamos pôr isso. Onda, onda. Boa! Dá CP, dá CP. Bloquear alarm. CP, guys. Cachoeira, guys. 3x2, mano. Não tá, não tá. Tem bug. Bombe, bombe. Tem bug. Não, bombe, bombe. Correu. Vou dar ult. Deu a volta. Espere a ult. Abriu. Abriu. Tem bug, né? Vem para seu. Vamos ganhar essa porra, caralho. C. 1C. Banguei. Fizer away. Sai, sai. Teve que sair. Gastei minhas duas bugs e saí. 3, 2, 1. Nada. Voltei, tá? Eu acho que isso é faking, guys. Morreu. Moquei, compa. Tá bom. Moquei na informação outra vez. Vencei, homem. Vencei. Vencei. Não entrou. Entrou no C. Tô aqui na C com você. Vencei, tá bom? Vencei, tá bom? 1. Abrautado. Morreu. 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 Bora, neném, bora, neném. Bomba. Boa. Boa. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Vamo, caralho. Vamo, caralho. Máquina. Vou delirar. Não bangei ainda. Não bangei ainda. Não bangei ainda. Não bangei ainda. Bangei agora. O que eu vou ser de mira costas o ônibus? Se pagar é... Vou plantar. Mental. Boa, caralho. Boa, Charon. 2, 2, 5. Só sai, só sai. Só sai. Fede também. Fede também. Eu tenho ganho. Como você tem os dois? Os dois, os dois aqui. A multe na cara, tem na cara, tem na cara. Boga, baga. Baga um, baga um. No contato do cmpa. No contato do contato. Leche race, leche race. Mãe smoke na mão. É mira na smoke. Mãe smoke. Ok. Carola! 1-2-3-3-4! Grrr-REEEEEEEEEEEEEEEEE CHIIIIGAAA